Esse é o J.R. Pô, mano, pô, cadê o entorno de nessa cota, pô? Me fudei, pô, eu pego as lutas, pô, lá tá na pista, pô Bota a graça, pô, eu pego as cusas, aqui é você, J.R. Me senti de cavalo, esse é o procedimento Tropa do Basu, pão, erro do juramento Mexe com quem tá quieto, não amira e não erra Sonhou com juramento, todo sem a primavera Saudade do bigode, formou uma firma forte Deixou um arsenal, de AK e de Broca A 30 tá na Vasco, a FAP tá no Udo G3 na Rua 2, AK na Botafogo Tava uma paz terrível, dona dele brisca Combrou na igrejinha, o cara é o braço E achou super-homem, esse é o do blindado Bando passou do campo, virou pão amassado Não, não tá de Gubira, aqui é só rataria O céu relâmpico, foi o fússil do Cria Os alemão mandado, só tem fuso de feed Quero ventrar na reta, o AR do big O jaco rabitó, tá pronto pro carro Eu vou deixar um aviso, pros cuzão que pulou Quando chegar o verão, tiver calor demais Vai por piscina ou de ramos, a do jurar nunca mais Uuuuh, é o CV É a tropa do bazuca nessa porra Vai ver do bazuca, porra Vai tomar no cu, vai tá na pista, porra Uuuuh, é o CV É a tropa do bazuca nessa porra Uuuuh, é o CV O bonde do juramento é porra louca Uuuuh, o CV O bonde do juramento é porra louca Vai se sonhar com o jurado acorda no outro dia Sem o morro da primavera e sem o morro da cianinha Incendio de cavalho, esse é o procedimento Tropa do bazuca, morro do juramento Mexe com o pentadeto, vai mirar e não erra Sonhou com o juramento, ou você é primavera Saudade do bigode, formou a firma forte Deixou um arsenal de AK e de Broco A trinta tá na Vasco, a FAP tá no Udo G3 na Rua 2, AK na Botafogo Tava uma paz terrível, dona dele bruxou Combrou na igrejinha, boca e camassou Se achou super-homem, esse é o do blindado Bando passou do campo, virou pão amassado Nós não tá de Gubira, aqui é só rataria O céu relampejou, foi o fuzil do Cria Os alemão mandado, só tem fuzil de feed Quero ventrar na reta, o AR do big O jaco, o rabitó, tá pronto pro carro Eu vou deixar um aviso, os cuzão que pulou Quando chegar o verão, tiver calor demais No piscina onde ramos, a do jurar nunca mais O Elcivi, é a tropa do bazuca nessa porra O Elcivi, é a tropa do bazuca nessa porra O Elcivi, o bonde do juramento é porra loca O Elcivi, o bonde do juramento é porra loca Se sonhar com o jurado acorda no outro dia Sem o morro da primavera e sem o morro da serrinha